Rapaziada, hoje a gente tá gravando mais um vídeo, trazendo mais um conteúdo de valor pra vocês que tá interessado em comprar um Ford Fiesta agora em 2024 ou em 2025. O que que tem dentro desse carro? Muitos de vocês tem essa curiosidade de saber tudo que tem dentro desse carro. Hoje eu vou mostrar tudo pra vocês, então fica nesse vídeo, hein? Salve, rapaziada, Firmes Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Tamo começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez com o Ford Fiesta. Hoje eu vou mostrar tudo pra vocês, o que tem dentro desse carro. Muitos de vocês estão curiosos pra saber, então hoje eu vou estar esclarecendo a dúvida de vocês. Então, eu já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo que vocês puderem, vai fortalecer demais essa caminhada nossa no YouTube. Compartilha o máximo que vocês puderem. Então bora lá, estamos aqui dentro do Ford Fiesta, esse modelo aqui é o ano 2003 1.0 Super Charge, né? E hoje eu vou mostrar tudo pra vocês que tem dentro desse carro. Muitos de vocês tem essa dúvida de saber, muitos compradores estão querendo comprar e não sabem o que que tem dentro. Então hoje eu vou estar esclarecendo pra vocês. Primeiramente, o volantinho dele não é aquele multifuncional que tem os botãozinhos, né? Mas ele atende bem, ele te passa todo o conforto que você precisa aí na pegada, tanto na rodovia quanto nas áreas urbanas. Direção hidráulica que ajuda demais no estacionamento. Esse volante aqui, a pegada dele foi feito principalmente pensando aí nas manobras que você vai fazer, porque a pegada dele é diferente, cara. Totalmente diferente. Então eu gosto muito desse volante aqui, a pegada dele é bastante confortável também, né? Esse daqui é um volantinho original já da Ford, que já vai vir nos Ford Fiesta. Buzina, né? Que ele pega aqui essa parte inteira, então aonde você apertar aqui ele vai buzinar. Então bora pulando já pra parte da porta do motorista. O que que tem aqui na porta? Aqui tem a parte que abre, né? Normal. Ele consegue travar também, né? Todos os pinos da porta. Nessa parte aqui ele já tem o acionamento dos vidros da frente. Então aqui na porta você tem o controle dos dois vidros dos dois lados, né? Aonde você sobe e desce, dos dois lados mesma coisa. Então nessa parte aqui já fica o alto-falante mesmo do carro. Nessa outra parte aqui no console aqui ele já tem a parte pra você estocar algumas coisas, né? Colocar documentação, carteira, tudo mais. Então é até grandinho aqui, tem até um perfume. Aqui no lado do painel, saída de ar, né? Controlável aqui, você pode colocar pra cima, pra baixo, pros lados ou fechar. Muito lindo também essa saída de ar redonda aqui com acabamento aqui cinza, bem top. Aqui também é outra saída de ar. Aqui embaixo aqui ele tem um porta aqui pra você guardar um pano, uma carteira, algum documento do carro também, né? Que é bastante grandinho até, bastante fundo, cabe aí o pano tranquilamente, ó. Cabe minha mão quase inteira ali, muito bom. Aqui na parte de cima aqui tem o pisca-alerta, né? Nessa parte aqui, ó, você tem aonde acende a luz e dá seta no carro, onde você dá a luz alta, coloca na luz alta. A parte de iluminação dos faróis já são diferentes nesses carros aqui. Eles já são aqui, ó, na onde dá seta. Aonde ele tem aqui o acionamento de luz, né, ó. Você consegue colocar em todas as luzes por aqui. Aqui luz baixa, a luz alta e a luz ultra alta. Muito top demais. Aqui é onde você dá a seta pros dois lados também. Nesse outro lugar aqui, aqui são os limpadores de vidro, né? Que tiver chovendo e tal, ele tem várias opções. Nessa parte aqui pra cá, ele aciona lá atrás, ó. Nessa outra parte de cá, tem duas saídas de ar, né? Igual aquela ali. Regulável também, pra cima, pra baixo. Pros lados. Consegue fechar também. Eu acho bastante lindo essa saída de ar dele. Muito comparado, tem uns carros da Mercedes que são desse jeito aqui. Então eu acho muito top essa saída aqui. Muito esportivo. Por não ser um carro esportivo, mas ele tem um acabamento aqui dessa saída de ar bem esportiva. Aqui também, né? Tem a saída de ar. Na parte aqui de central, tem a parte do ar, que são quatro velocidades, né? Ar frio e ar quente. Aqui são todas as saídas de ar. Sai embaixo, do lado, em cima. Aqui é o desembaçador, né? Nessa parte aqui, tem um acionamento de cigarro, tudo mais. Onde você pode colocar algum suporte pra carregar celular, ou algum dispositivo que carregue aí no USB. Aqui já tem um porta-copos também, muito bom. Você pode usar tanto aqui, né? Quanto aqui, que é um porta-moedas. Na verdade, esse daqui é um porta-moedas, né? E ele já vem embutido junto com o porta-copos. Que é muito da hora, muito encantador. Aí você fecha aqui, tudo mais. Aqui ele tem um espaço também bastante grande. Nessa parte aqui também, ele tem outro espaço pra você guardar a documentação, guardar alguma coisa. E também, esse painel, ele já vem pronto pra caso você queira colocar um multimídia. Ele já vem com o quadrado aqui certinho, ó. Você tira esse suporte aqui, e você consegue colocar um multimídia aqui tranquilamente, sem precisar cortar painel, tudo mais. Muito bom mesmo. Aqui ele tem um somzinho normalzinho, aquele somzinho pendrive e bluetooth. Que é o tradicionalzinho mesmo que vocês conhecem. Mas hoje em dia tá tendo bastante multimídia. Que já vem aqui com o espaço certinho pra você chegar e encaixar. Então, um ponto positivo muito bom também, né? Aqui na parte do painel aqui é totalmente digital a parte de combustível e parte de aquecimento do motor, tudo mais, temperatura. São tudo digital. Vou ligar aqui pra vocês verem como que funciona. Ali, ó. Você liga. Olha lá, ó. Eles são todo digital, né? Então a temperatura... Opa, acionei lá atrás. Então, bora voltando aqui no painel. São digitais, parte de combustível, temperatura, hora, quilometragem, só o RPM e a velocidade ali que são normais mesmo. Os que vocês conhecem mesmo, analógicos. Nessa parte aqui já tem os controladores de retrovisor, onde você consegue colocar pro lado que você queira aí pra ficar mais confortável a sua visão e tudo mais. Aqui já é o sensorzinho do alarme, né? Aqui na parte de cima aqui tem o espelho. Esse daqui não tem a luzinha na parte de cima. Tem a luz do meio, a central, né? Que é muito forte, clareia o carro bem. Aqui nessa outra parte tem o espelho também. Aqui tem o descansador de braço. Desse lado ele já não tem. Aqui ele porta um câmbio cinco marchas, né? Freio de mão. Mais suporte pra você guardar algumas coisas, né? Que são grandes até, na verdade. Aqui no meio também é um suporte pra guardar alguma coisa. Os bancos são uma cor muito top aí, como vocês podem ver, te acolhe bem. E tem também a parte do porta-luva, como vocês podem ver aqui, ele tem um espaço bastante grande, né? Tem o suporte aqui pra você colocar perfume, ó. Cobre o perfume certinho aqui, ó. Então ele tem os dois suportes aqui, né? Na parte do porta-luva. O porta-luva gigante, gigantesco mesmo. Então muito top, muito útil pro seu dia a dia. Pra você guardar perfume, creme, algumas coisas que você queira guardar e que queira deixar organizado. Faça de dente, escova de dente. Muito top mesmo, hein? Tem o acabamento aqui de pano, né? Não é totalmente plástico a lateral. Tem o acabamento de pano aqui que deixa bastante agradável. Na parte do banco aqui ele consegue... Você consegue levantar e abaixar o banco conforme a sua altura. Nessa outra parte aqui é uma alavanca pra você arrastar o banco tanto pra frente quanto pra trás. Aqui é onde abre o capô do carro. Na porta traseira ele tem os vidros já maçaneta, não é elétrico. Aqui tem aonde você também consegue fazer o acionamento de trava e destrava do carro. Aqui é acabamento em pano também. Alto-falante aqui. Tem alto-falante nas quatro portas. São aqui, ali, lá na frente e do ontem à frente. Bancos que acolhem bem. São o mesmo tecido do lado da frente. Espaço bastante agradável, né? Espaço atrás tem um vidro aqui na lateral do fundo, né? Te dá uma certa visão bem top, bem ampla do carro. Então é um carrinho bastante completo. Aqui na parte do encosto de cabeça também ele tem regulagem de altura. Aqui também tem regulagem de altura. É um carrinho bastante confortável aí. Então pra vocês verem aí, como ele não é um carro tão luxuoso, mas ele vai ter tudo que você precisa no seu dia a dia pra você estar usando no seu dia com conforto. Então é um carrinho excelentíssimo pra você ter. Super mega aprovado. É um carrinho que tem as coisas que você vai necessitar durante o dia. Durante o dia a dia que você tá indo trabalhar, você tá indo resolver suas coisas. Vai te abraçar bem esse carro. Ele vai te passar um conforto muito top. Só você tendo pra você ver o que esse carro é. É um excelentíssimo carro pra você ter, rapaziada. Mais uma vez eu falo porque eu não canso de falar isso do Ford Fiesta. Então é isso. Deixa muito like se vocês quiserem saber mais sobre esse carro que vocês deixam nos comentários que eu vou estar esclarecendo todas as dúvidas de vocês. Então é isso. Tamo junto. É nóis. Obrigado por tudo, rapaziada. Fui! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma